Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, hein? Então galera, vamos começar a terceira parte aí do nosso detonado do WhatDog, beleza? Nós já estamos aqui, vamos ter que ir nesse ponto amarelo, ó, vamos marcar, tem que achar um carro aqui também, né? Vamos roubar um carro aqui, pra gente poder desbloquear os carros, que a gente viu na outra vez, que ou a gente... Olha a moto aqui, ó, vamos desbloquear essa moto, quando a gente rouba um carro na rua, a gente desbloqueia ele, pra gente poder depois comprar ele, né? Hum, vamos ter que comprar armas agora Hum, vamos ter que comprar armas agora Um, vamos ter que comprar armas agora E Hum, vamos ter que comprar armas agora Um, vamos ter Eu e A Segurança de Chicago Com isso, contratamos seguranças para cada centro de controle do CTOS Esses pacificadores habilidosos treinaram nas regiões mais perigosas do mundo Na verdade, Srta. Gardner, esses pacificadores que a senhora se refere são mercenários militares Muitos deles com antecedentes criminais, não é verdade? Eles cumpriram tempo de serviço no exército Será que deveríamos rejeitar os nossos soldados por defenderem o nosso país? Nossa rede do CTOS está protegida E isso dá aos cidadãos de Chicago o conforto que eles merecem E essa foi a representante da Blume, Charlotte Gardner, sobre a segurança do CTOS Valeu, Charlotte Então, eu tinha que comprar um rifle aqui Ok Mas vamos lá tentar fazer essa oposição E daí depois a gente compra esse rifle e libera Aí Agora a gente tem que ir aqui Ainda não dá Para desfilar as pessoas na rua Senão eu roubava o dinheiro delas Não sei o que eu acho algum caixa eletrônico por aí Agora o que eu quero comprar Tão ribaiva está chegando Bem-vindo Ele vai acabar batendo alguma coisa. Ele não está liberado. Está vendo? Acesse o CTOS negado. Eu vou ter que liberar o CTOS para não poder roubar o dinheiro. As pessoas também estão com uma bolinha vermelha na cabeça. Então, não dá para mim ainda ter acesso ao celular. Puta merda! Quebrou-te ali! Trabalho do Sul, chegando brevemente. Passe. Essa nova segurança não é brincadeira. Mas preciso do acesso. Descobrir quem está atrás da minha família. Eu quero o dono da voz por trás da ligação. Sabe. Ai, por favor. Depressa. Ai... Perfija. Meu equipamento vai explodir. Ai, meu Deus. Deixe o seu equipamento. Os explosivos podem estar com defeito. Não que isso aconteceu. Que merda foi essa? Não pode ser. 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 Localize um guarda com código de acesso. Vamos de câmera em câmera para tentar achar esse guarda. Eu estou ficando ali. Nossa, eu tenho guarda demais aqui. Tá doido. Vai derrubar ao já. Olha que, sim. O que é isso? Não me parece ser algo para se preocupar. 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 Não tive que matar ninguém. Não tive que machucar ninguém. Vamos sair fora da área. Vamos ver se agora a gente pode... Aqui é as pessoas na rua. Aí, preciso que você cumpra uma coisa para mim. E o que? Eu fiz um acordo lucrativo com um cliente bem exigente e ele precisa de um motorista. Não. Bem, é o seguinte... Eu fui lá hoje de manhã e o Maurício estava tentando fugir do quarto de hóspede. Então eu tive que tirar ele de lá. Agora eu poderia passar esse problema para você, já que o Maurício realmente é problema seu. Mas isso não faz o meu estilo. Eu sempre termino tudo que começo. E tudo que eu estou te pedindo... Tá bom, ok. Eu faço. Bom, então eu nem vou tentar te impedir. Já disse que vou fazer. E esse trabalho? O que que é? É um trabalho de entrega. Tem que dirigir para um cara. É fácil, não é não? Só não se esquece que a minha reputação está em jogo aqui. Ele vai pagar muita grana pelo melhor motorista de Chicago. Então ele está com sorte. Então vamos lá fazer essa entrega. Que merda, o mercenário. Eu chamei muita atenção no lobby. Esse cara me encontrou. Bom, agora eu vou encontrar ele. O trabalho do Jordi vai ter que esperar. Hum, então eu achei que era o trabalho do Jordi, mas não é. Vamos lá fazer esse ponto de cenário. Vamos lá fazer esse ponto de cenário. Vamos lá fazer esse ponto de cenário. Merda, ele está tentando invadir. Talvez se eu rastrear o sinal dele, eu consiga encontrá-lo antes que entre no meu telefone. Vem cá, ô safado. Você sabe me hackear? Pode correr, mas não pode se esconder. O que você não viu? Caramba, e agora? Eu não tenho que ter metido balas nele. O que é isso? Não! Deve existir, né? Beleza. Tem alguém interessado em mim. Eles são mercenários, trabalham por dinheiro. Alguém colocou a minha cabeça a prêmio. E isso é uma merda. Vamos roubar nos carros pra poder desbloquear. Eu me lembro bem. Ele ficou bonito contra a mesma rede. E isso é uma merda. Acesse o aplicativo Contatos Online. Vamos ver aqui. Tem uma merda. a durabilidade contato solário coisa que não tem jeito né tá aqui em cima como a gente raqueia né as pessoas beleza então vamos sair e voltar eu tenho que escolher, será algum desses? então é melhor agir logo vamos ver que tipo de contrato eu consigo vamos sair caro atividade você ainda deslocalizando um dos nossos mais valiosos alvos está na cidade precisamos que você os hackeie e instale um backdoor para nós oh que isso mano entendi não mas é isso ai vamos que vamos tentei bater no cara não consegui ele me deu uma porrada tudo bem agora posso fazer o serviço do Jordi um tipo de contrato com motorista levar um cara para algum lugar não vai ser tão fácil como dirigir um táxi então vamos lá o problema é evitar a polícia a mão do outro lado da cidade então vamos lá né me dei mal na ultima fui fazer que eu nem sabia que que era mas vamos tentar fazer a missão do nosso amigo o 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